anteriormente em Gears Me ajuda aqui antes que o Padre volte a falar Opa, opa, tem mais deles Como a gente vai fazer agora? Do mesmo esquema Bora, vamos lá Já estava na hora, porra Agora já não me viram mesmo Acabou Foi o último. Nossa, foi tranquilo Eu estou procurando o seu peddo Eu peguei eles. Beleza, eles caíram. De novo. Cara, olha isso. Deve ter sido uma baita luta. Era. Paddock, você lutou pra lançar o martelo sozinho, mas agora tá dizendo que é um erro. O que houve? Você lança, ganhamos algum tempo, mas uma hora ou outra eles vão vencer. Saiba disso. Não, eu não. A porta foi soldada. Essa é a porta que você procura. Já sei o que vai acontecer. Vai, Jack. Não, eu não. Merda, nós vamos. Beleza, se preparem. Estão vindo. Sobrevivi ao ataque dos Swarms. Alguém vai pra torre. Alguém vai pra torre. Ah, merda, eles caíram. Não deixem de chegar em perto. Eles caíram. Alguém vai pra torre. Que ceram, salve. Não deixem de chegar em perto. O que é a porta? Nessa vez, não atrasem! Alguém vai pra torre. Alguém está na porta. Sisturado, Sisturado, não deixem de chegar. Esse flash aqui que congela é muito quebrado. Remudando de assunto, o Jack abriu a porta. Bom trabalho. O Jack abriu a porta. Se meus pais não tivessem saído de Vazgar, meu pai estava aqui lutando contra os homens do Paddock. Você, Vazgari, o que o seu pai fazia? Ele era cirurgião. Ele deu sorte. A gente atirava em todos os médicos capturados. Dá para desligar ele? Ah, deve ser por aqui. Pega do outro lado. Muda de assunto, né? Tipo, ah, deve ser por aqui o caminho. Vambora. Pronto. Encontramos o cone da ponta. Ah, mano. Está sem os satélites. Espera. Estou vendo os outros. Nas laterais da câmara. Vamos para o pórtico. Vamos carregar eles um de cada vez. Boa ideia. Eu dirijo. Traz o pórtico mais rápido, Jack. Vamos dar a última vez. É, a gente não consegue olhar lá para baixo. Então, a gente vai ter que seguir por aqui mesmo. Ó, um coletável. Ordens legalistas do Major Tolley. Fala, vamos lá. Jack, da amuflagem. Voltei errado. Na plataforma, a gente vai primeiro. Faz a ligação. Quantas opções. Beleza. Vamos lá então. Acasabilidade errada. Ah, algum problema, parceiro? Não. Só uma pergunta. Então, nosso amigo Pedro tinha opiniões interessantes sobre o Martelo da Aurora. E quem é ele para julgar? Ele mesmo tentou lançar. Está! Vamo colocar aquela coisa no cone da ponta. Vamos tentar. Fiquei longe daquele trilho, pessoal. A fala séria está preso. Talvez com um empurrãozinho. Liberte o satélite. O que é o empurrãozinho? Ah, ok. Tá bom, tá bom. Talvez precise mais do que um empurrãozinho. Agora vai. A merda, bolsas! Espera aí, dois bolsas! Fala! Boa! Esse negócio de congelar é muito quebrado. E o nosso satélite encaixou certinho no pône da porta. Um já foi. Aí, vamos levar o pótico pro outro lado. Beleza, deixe comigo. Se segurem, vai balançar um pouquinho. Ah, já está com um dos satélites ali em cima já. Então só vai precisar colocar mais esse daqui agora. Merda! Sobe na outra porta fora! Ó, vamos levar os passes aqui embaixo. Vai, suba embaixo. Vou deixar. Oh! Isso é o oposto de subir mais. Estou fazendo. Está bom, está bom. Continua andando. Tô fazendo o possível! Na mosca! Certa! E o resto também! Vamos sair dessa coisa! Tem uma plataforma mais alta à esquerda, vambora! Vamos sair dessa coisa! Ah! Você errou! Eu estou ligado! É como fazer a malícia com o veleiro! Vambora! 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 Eita, sai do ordel! Eu vou atrair os disparos pra longe do pote! Faz tudo limpo! Tira a gente daqui! Vamos lá! Cadê? Vamos liberar essa plataforma! Veja comigo! Sucesso? Sucesso, meu Deus do céu! Parece que sim! Faz, coloca o pótico pra gente poder conectar o satélite! Jack, pulsação! Não, 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 não! Vamos acabar com isso! O que que é esse barulho? Ah, não! Ah, não! Estão aqui! Acaba com eles! O que é esse barulho? Ah! O que é isso? 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 Vai travar de novo, será? Acho que não, né? Já chega de coisa aqui. Foi absurdo já. O que é isso? Pronto. Beleza, os satélites estão protegidos. De volta para o pórtico. Vamos levar eles para o hangar. Suba no pórtico. Não quero botar água no chope, mas se a gente não abrir aquela portona redonda, não vamos sair daqui, não. Água no chope, meu Deus. Olha, tem uma plataforma lá em cima. Vamos lá. Veja os meus pensamentos. Todos a bordo. Estamos todos aqui. Beleza. Nossa, as armas dos caras tudo bugadas ali, ó. O que é isso? O que é isso? Ele tem razão quando diz que o martelo é perigoso. Vai por mim, agora eu entendo. É perigoso não lançar esses satélites. Sério, é melhor um mundo em chamas do que o mundo que eles querem. Vamos levar isso de volta para o hangar. Depois a gente vê o resto. A nossa carona está indo embora. Ai merda, deve ter ativado alguma sequência automágica quando a porta abriu. A gente fica de papá a pé, então. Agora que eu estava pegando jeito de dirigir. Jack, pulsa ação. Bora pela escadaria. Não podemos perder aquele colhe da ponta. o chão... e o chão... Oh, muito boa isso negócio! Eu nem sabia que dava para ver as coisas pelo shift. Ali. Bora manter o hito. Cuidado! Em baixo! Certo, vamos lá. Atenção! Uma passagem por aqui. Só pode estar de brincadeira comigo. Jairo, vem. Vamos alcançar o satélite. Está ali, vamos seguir o ritmo. Paddy, Bird, a gente vai levar o satélite de volta para o hangar agora. Boa, ainda estamos decodificando aqueles arquivos antigos, mas está rolando. Calpa no bote, encontraremos seu foguete em breve. Beleza, a gente está a caminho. Nenhum componente mais que encontrei. Então vamos embora. Nossa, que escuridão. Jack. Valeu. Nossa, imagina jogar com uma terceira pessoa encontrando o Jack. Como é que a pessoa vai enxergar alguma coisa? Se a outra ficar zoando, né? Tipo, ah, não vão iluminar não, mano. Se vira aí. Jack, pulsa ação. Vamos. Chegando no hangar, temos um jeito de chegar lá fora. Me ajuda aqui Bom, vai ter inimigo aqui Ah, lembro daqui Agora a gente não pode Nossa, eles mudaram Onde estava lá daquele lado Não sei Ok, missão concluída Ações e salvos No caso, conquista concluída Ah, maldito, desculpe a gente Não, não, não 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 Pronto, já foi Beleza, eles caíram Vamos continuar Manu Só digo uma coisa É muito sem graça E é divertido fazer isso também Lembra muito Assassin's Creed Eu fazia coisa parecida Lá na Assassin's Creed Só que eu não ficava invisível Mas Tinha a habilidade lá Em corrente Que dava vários assassinatos De uma vez Era muito sucesso Habilidades furtivas em si São roubadas Quente Só pra postar Independente da gente Fazer o Marcelo funcionar Estou feliz da gente Chegar até aqui É, mas Se a gente não fizer o Marcelo funcionar Não vai importar Se você veio Vamos achar um caminho de novo Jack, pulsa ação Ali, cuidado Ai, meu Deus Ai, que porra é essa? É o Carrier E ele não tá sozinho Pra trás, pra trás Sucesso Uh Que inferno Todo Carrier explode assim Ah, basicamente A nossa saída é em cima Vamos subir Tá, só tem munições É, normal Aqui E aí, espero que a gente gastou Pra mim, eu achei que explodia esses negócios aqui Mas eles pegavam fogo Ah, ele tá lá naquela parte de baixo Foi aqui que a gente veio e encontrou o componente Ó, o componente ali também Três Nem sei quanto que falta pra dezesseis Falta cinco ainda Ah, e no final a gente deu uma volta, né? Que loucura Ah, eu tenho que apertar, foi mal Quem queria que montar foguete seria tão difícil Hum, vamos ver Cientistas, cientistas espaciais E qualquer um que já tem usado a expressão Mandar tudo pro espaço Achou que a gente faria apertar um botão com lançar e frente? Ah, entendi É, pega no pé do bonito, faz ele baixar a bola Ah, meu Deus Ah, só pra constar Eu sou um mocinho da história Pede, estamos quase saindo Tem pista do foguete? Sim, está em uma plataforma ao leste, além do mar de dunas Há uma ponte férrea bloqueando o caminho, mas não se preocupe Meu povo vai em sala para vocês No deserto, encontrem os trilhos do trem Aí vocês saberão que estão no caminho certo Entendido, beleza Vamos pro botão Ah, agora a gente pode sair daqui Ah, meu amor Que conversa deles, mano Bom, sim, bora, né Terminamos tudo por aqui Aí, pera Ainda tá aí? Quero te perguntar uma coisa Caraca, que loading É claro que eu ainda tô aqui Tá, o que te impediu de lançar o matelo? Os problemas comuns que duzentos patriotas dedicados enfrentam quando tentam derrotar trezentos covardes Vocês sabem que podiam ter aceitado o armistice E poupado muitas vidas Tenho um provérbio de Goraznaya pra você Uma guerra justa é melhor do que uma paz injusta Então quantos provérbios de Goraznaya justificam a guerra mesmo? A maioria deles Beleza, vamos sair Nossa senhora Essas trocas de cena aí é uma beleza, hein Oh, criança Só mais uma coisa Os controles da ponte não estavam na rede Então o vírus do comandante da base não os afetou Mas a ponte em si não é içada há décadas O que você quer dizer? Tá achando que o seu pessoal não vai dar conta de erguer? Não, eles cuidam disso Mas a ponte, ela tá velha, enferrujada e... Quando vocês estiverem passando por baixo dela, não demorem Entendido Beleza Você ouviu ele Vamos pra ponte Ah, acho que eu sei a ponte que tá falando A gente passou do lado Aparentemente perto do que serviu na CGO, pronteiro Ele era da CGO? Não sei direito Eles não pareciam muito empolgados em falar sobre isso também Tá aqui de boa ainda o bote, né Ainda bem, imagina se não tivesse mais o bote Bem, vamos parar o bote para aquela plataforma Ponte do trem Meu Deus É, a gente foi até lá Faz cedo de vasca Você sente alguma, sei lá, conexão com esse lugar? Ah, honestamente, fico feliz que os meus pais tenham criado juízo e ido embora Tipo, cresci aqui no deserto, tirar a fespa de areia do calçado, tô fora, irmão Você sabe que isso nem sempre foi um deserto, né Grande paz era um litoral Muito antes de eu nascer, parceiro Parceiro Engraçado, né Fala, parceiro Tomara que os nomes antes do pé do que consigam esguiar ponte Lá vai ela Bom, ainda não soltaram Isso é um bom, né Passou, passou, passou Vamos pra plataforma Transforma a giratória do trem Agora a gente poderia voltar a explorar No caso, a gente pode voltar a explorar, né Encontrar esses outros negócios aqui dos catadores E tudo mais Onde que a gente encontrou um? Onde que a gente poderia encontrar outro? Não sei Talvez aqui A missão principal Nossa, a missão principal tá longe Talvez deve ser aqui e aqui Vamos ver se te encontra o... Pera aí Tem alguma coisa ali Tem uma bandeira verde V verde Estão vendo o entreposto da artilharia? Pode valer a pena conferir Acho que a gente achou então Mais um local Pra explorar Ei, Kate Por que estamos parando? A plataforma não tá longe A gente já vai chegar Só quero dar uma olhada nisso antes Vai com a gente entra Ah, aqui Atenção, Delta Cazulos de Judo Aí, oh Isso aqui é recente Tem alguém aí dentro Aí, temos um vivo Aí, temos um vivo Munição, munição Munição Ah, merda Deve ter mais caçulos dentro Aí, estou achando que eles não querem ele lá Se espalhe, se espalhe Por que ele tinha que foder com tudo? Ele tá procurando a ricos, cara Vamos ver que eles estão encasados Isso é problema, cara? Isso é problema, cara? Ah, não Eu já peguei a minha primeira palavra Eu já peguei a minha primeira palavra Eu já peguei a minha primeira palavra Eu não havia dificuldade Você já é meu Morteja Morteja Dançar Aí, mais tarde Então, seu suficiente Você acontece Há doença Morteja 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 LACIPA! LACIPA BUNO! Aqui, acabou. E cara, aquele LACIPA tava muito puto. Enfim, voa e Tepania, não disse? Estou perto! Vamos lá, dá pra ver que ele tá desesperado. Mais casulhos, comecem a atirar. É isso, rapaz! Tecná, tol. Demandos, infância. Mariana. Claro, sim. Não há de que. Agora, vai lá ver os seus amigos. Antes de irmos, vamos dar uma última vasculhada. Fiquem atentos. Esse velho interposto da artilharia pode ter circuitos de rádio. É o LACIPA. Ó, circuito LC da URI. Uma placa de circuito é só precisada pelo controle de ganho automático. Léo, achei mais um circuito LC aqui. Show. Ó, isso. Não tem nada mais aqui pra gente. Então, vamos sair. Radiografia de emergência legalista. Não tem nada mais aqui. Uh, componente. Calma lá, não tem nada. Até parece. Ah, vai faltar dois componentes só, né? Não, falta... É, falta dois. Tá, então aqui já está concluído. Valeu, gente. Estamos vazando, tá? Pedo que estamos saindo do entreposto da artilharia. Encontramos mais um dos grupos de salteadores. Eles estão a salvo. Bom saber disso. Mas ainda há um grupo desaparecido. Vamos continuar procurando. Delta, desligo. Pessoal, o naufragio. Vamos dar uma olhada. Pessoal, o naufragio. Vamos dar uma olhada. Pessoal, eu acho que eu vi uma bandeira ali. É uma boa ideia? Talvez não tenham alguns instrumentos ali dentro. Você acabou de falar se a gente ia parar ou não. Vem, aqui embaixo. Do que? Do que? Do que? Plata e busse. Ah, merda. Revoada na área. Demorou. Manda pro chão. Eu acho que a gente espantou ela. Bem improvável. Exame na área antes que ela volte. Ah, merda. Tem corrompido na areia. Acaba com ele. Não. O que é isso? Um Silverback. A URI deve ter roubado ele. Agora vamos deixar a luta justa. Eu tenho que fazer isso aqui desde o começo. Olha pra onde a tira. Cuidado. A reboada voltou. Descansar! Você já era! Isso aí, reboada a batida. O nosso amigo não teve uma experiência tão boa. Pedic, encontramos o último grupo de salteadores no barco naufragado. Só sobrou uma pessoa. É uma pena, mas pelo menos ele está a salvo. Vou mandar reforços para ele. Saibam que seus esforços são reconhecidos. Da mesma forma, Pedic. Delta desligando. Vamos ver quem te encontra aqui. O componente... Perfeito. A gente pode colocar aqui. Circuito LC da URI. Ok, mais uma habilidade suprema. Inimigos sequestrados explodem ao morrer. Google, não estou com você. Este aprimoramento foi equipado automaticamente. Sucesso, mano. Agora só tem mais um negócio supremo para a gente pegar. E é sucesso. Provavelmente vai ser no próximo ato, né? No ato 4. É o último circuito LC. Beleza. Agora podemos dar uma bela incrementada no Jack. Tem mais nada aqui. É melhor continuar. Sim. Delta, de volta ao bote. Valeu, gente. Vambora. Que estranho, né? Um grande nadu cargueiro encalhado no meio do deserto, viu, hein? Tá estranho mesmo. E na real, nem é a coisa mais estranha que eu vi hoje. Bom, quando você sai com a gente, é isso que acontece. É tipo isso, né? Só porque é o protagonista e tudo mais, só acontece coisa estranha. Tchau. 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 Tchau.